Quando a alma diz Mas pra continuar Angústia criando barreira E o coração tentar disfarçar Na hora de orar Quando estava na glória Muitos vinham visitar Quantas lições você pregou Quantas revelações na oração Oh 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 E hoje alguém pergunta Por que você parou? Será que foi tristeza Calúnias ou perseguição Que te enfraqueceu E te fez parar Mas hoje O anjo Toca e diz assim Volta a congregar Oh Oh Volta Volta a congregar E hoje alguém pergunta Por que você parou? Será que foi tristeza Calúnias ou perseguição Calúnias ou perseguição Que te enfraqueceu E te fez parar Mas hoje um anjo Toca e diz assim Volta a congregar Oh Oh Volta Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh